Tava sentindo falta de acelerar sobre duas rodas com a gente? Então sobe na garupa, mas segura firme, porque o Moto Mais não tá pra brincadeira. Mas, peraí, vamos voltar um pouquinho pra ver como é que começa essa história. Fala galera do Moto Mais, as férias acabaram e o programa tá voltando com tudo. A temporada 2017 vai começar hoje trazendo um lançamento da Ducati, a nova Panigale 959. Vamos conhecer ela? Não teria lugar melhor do que Interlagos no box pra gente mostrar esse brinquedo, a esportiva de entrada da Ducati. A 959 é a evolução da 899, que não chegou a vir pro Brasil. Mas a 959 tá agora ainda mais forte, 7 cavalos a mais, uma moto de 157 cavalos de potência. Uma das características marcantes da 959 é que ela traz as mesmas linhas da sua moto madrinha, que seria a 1299. Muita gente se questiona por que a nova Panigale tem um escape com um desenho que não é nada habitual pra marca. O motivo é simples. A legislação de poluentes na Europa exigiu com que eles tivessem que fazer uma redução expressiva. E aí a solução foi essa ponteira dupla. A Panigale 959 vem com suspensões Olins, que são tidas como as melhores suspensões que existem. Em especial, esse modelo tem uma característica bem interessante, o posicionamento, que ele é totalmente horizontal. Um diferencial visual pra marca, além de eficiência, defendem os engenheiros. Embora seja uma moto de 959 centímetros cúbicos, a Panigale 959 veio pra bater de frente com as esportivas japonesas de 600 cilindradas. A Yamaha R6, a CBR600RR e a Kawasaki ZX6R. Diferente das suas competidoras japonesas, a Ducati vem com materiais muito nobres. Mas muito além disso, ela vem com um pacote tecnológico muito melhor. De quick shift a controle de tração e diferentes mapas. Mas pra gente realmente sentir os benefícios desse quadro e as características dessa moto, o esquema é ir andar. Então vamos pra pista. Tremenda experiência andar na 959, ainda mais em Interlagos, que é a minha casa. Realmente essa nova moto, ela é única, porque ela entrega um pouco mais que as 600 habituais. Pacote eletrônico, conjunto, muita potência. Melhor que as 600 tradicional, embora seja dois cilindros. E mais econômica, mais fácil de tocar do que uma Superbike, uma moto mil cilindradas. Vale a pena. Enquanto a semana que vem não chega, não deixem de visitar o meu site, curtir minha fanpage, meu Instagram. Mandar dicas e sugestões. Semana que vem a gente se vê. Obrigado.